O que que falam dessa ascensão de Caxias hoje? Como é que os deputados lá falam sobre essa boa imagem que Caxias está passando nacionalmente? Eles acham, todos eles se espelham, todos eles se espelham. E foi igual a coisa pra ti, isso é um espelho mesmo. Isso é um espelho mesmo, Caxias tem que ser um espelho. Só você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Lá em muitos municípios do Maranhão não existia nada, que hoje já estão fazendo o Natal, já está indovinado tudo, se espelhando em Caxias. Se espelhando em Caxias. Então o Fábio está fazendo isso e está promovendo também os outros municípios, que os outros estão acompanhando. Eu conheço deputados lá na SEDEC, começam a excluir o Jacinto, qual é o custo disso, qual é o disso, porque meu município lá, o Perfeito vai fazer. Então isso é bom. Mostra que vai dar resultado. Para o Maranhão. Com certeza. Como nós tivemos agora, galgamos agora, esse troféu em quinto lugar. Foi bom para Caxias, mas foi excelente para o Maranhão. Para o Maranhão. Com o nome do Maranhão que saiu, não foi só de Caxias. Inclusive o próprio ministro do Turismo mandou uma mensagem. Pois é, rapaz. As redes sociais aí, muito bom. Vamos escutar, vamos aproveitar, né? Elogiando os Caxienses, elogiando o Mirante da Balaella e essa premiação magnífica. E para quem estava duvidando, o ministro mesmo falou. Então são coisas que equilibram a situação. O Fábio, o pessoal chama ele de chorão. Porque o Fábio, ele procura, isso aí ele faz, procura economizar a escola do município. Se uma obra custa 500 mil reais, ele vai brigar para ela ficar por 350. O dinheiro é aplicado a outra coisa, ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso demais. Isso aí já está. Deve estar. Os empresários dizem, rapaz, teu filho é um... Não dá para não, não dá para não. A gente faz uma replaca. É muito grande. É muito grande.